Ministério da Saúde no Rotário Internacional facilita treinamento para o pessoal Saúde Lima Nulo e Habaucau. Responsável do Rotário Internacional, o programa de reflexão treinamento para o médico serocona para o ensinado para o atendimento para a inserção alta e para a inserção alta. Eu sou a professora do treino para o Dr. Nomo Partera e Timor. Eu sou o foco, a importância para a condição que tem que ser grave afetado na síndrome do bebê. Então, eu tenho que tratar de tratar a síndrome do bebê com tensão e prevenir complicação com a síndrome do bebê. Não é uma complicação importante para tratar a síndrome do bebê com a síndrome do bebê. O treinamento durante a semana. Eu sou o treinamento durante a semana.